Quem tem uma jornada diária puxada, sabe que é difícil encontrar ânimo para preparar uma refeição saudável quando se chega em casa cansado. Pensando nisso, hoje eu vou dar 5 dicas para melhorar o jantar de quem, assim como eu, sai de casa cedo e volta tarde. Dica 1. Organizar os alimentos. Pode dar uma certa preguiça reservar um tempo no final de semana para organizar as refeições, mas vale a pena, porque chegar em casa cansado e começar tudo do zero é um passo para recorrer a opções industrializadas ou teleentregas. Uma dica é já higienizar a salada, se tu pode fazer a salada de pote, por exemplo, que a gente já ensinou aqui no canal. Deixar as carnes porcionadas, preparar um purê de aipim, ou um purê de batata, ou arroz integral e ter já as porções no freezer. Outra ideia é planejar os jantares com antecedência e providenciar todos os ingredientes necessários. Dica 2. Escolha refeições mais leves. Na maioria das vezes, chegar em casa tarde é sinônimo de chegar com muita fome e comendo tudo que vê pela frente. O problema é que comer demais ou comer alimentos muito gordurosos, como frituras, excesso de carne vermelha, dificulta a digestão, prejudicando o sono, além de aumentar o risco de refluxo. A dica aqui é optar por carnes mais magras, como frango, peixe, sopas caseiras, que também podem ser previamente congeladas, legumes e verduras. É importante também evitar a ingestão excessiva de líquidos durante a refeição, e aqui eu incluo também as bebidas alcoólicas, porque isso atrapalha a digestão. Dica 3. Inclua alimentos fontes de proteína. A maioria das refeições rápidas e práticas são ricas em carboidratos, como o macarrão, os sanduíches. O problema é que esse tipo de alimento não sacia, então a gente acaba comendo em maior quantidade. É importante incluir alimentos fontes de proteína, tanto animal quanto vegetal. Por exemplo, os peixes, frango, tofu, grão de bico. Eu daria um destaque também para os ovos, pela praticidade, e aqui no canal eu já ensinei 3 receitas utilizando ovos, que são ótimas opções para o jantar. Dica 4. Evite doces e alimentos açucarados à noite. É muito comum chegar em casa estressado do trabalho ou cansado da aula e buscar alimentos com mais açúcar e gordura como um sistema de recompensa, como chocolates, sorvetes. O problema é que esses alimentos aumentam muito os níveis de glicose sanguínea, que além de não saciar, aumentam a produção de gordura corporal. Por isso, é importante incluir no jantar carboidratos de lenta absorção, como o arroz integral, a batata doce, o aipim, a quinoa, o amaranto. Alimentos fontes de gorduras boas também ajudam muito na saciedade e na diminuição da compulsão por doces. Aqui eu incluiria as sementes oleaginosas, como as castanhas, nozes, amêndoas. Também incluiria o abacate, que pode ser preparado tanto em receitas salgadas, como o guacamole, que eu já ensinei aqui no canal, a maionese de abacate. Ou também em receitas doces, como o mousse de abacate, feito à base de cacau e mel. Dica 5. Evite bebidas cafeinadas. Todo mundo sabe que a cafeína é estimulante e atrapalha o sono. Por isso, é importante evitar bebidas ricas em cafeína, como o café, chimarrão, chá preto, coca-cola. Escolha chás mais calmantes, como camomila, erva doce, chá de menta ou simplesmente água. E agora, para quem chegou até aqui, tem a dica extra. Turbine o seu lanche. Várias pessoas sempre me pedem, mas Simone, eu não gosto de consumir comida no jantar, eu prefiro o lanche. Então a dica é melhorar a qualidade do teu lanche, inserindo fontes de proteína, como o atum, os ovos, o tofu. Acrescentar salada dentro dos sanduíches. Melhorar a qualidade do pão, optando sempre por pães menos processados, com menos aditivo. Eu espero que as dicas tenham sido úteis para ti. Compartilhe esse vídeo com os amigos, com a família, porque quando eles chegarem 50 mil visualizações, a gente vai organizar a sugestão de cardápio de jantares para a semana que vocês nos pedem há tanto tempo. Hoje eu fico por aqui, até mais! Tchau! Tchau! Tchau!